E aí, beleza? Salve, salve, família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perde mais tempo, meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. Eu já começo te contando que a Bel Ferreira chega ao Brasil para assumir o Palmeiras e diz ter muita motivação para fazer história aqui. Técnico português também elogiou a estrutura do Verdão. O técnico português Abel desembarcou na manhã desta segunda-feira em São Paulo para iniciar o seu trabalho como técnico do Palmeiras. No aeroporto, o treinador respondeu duas perguntas e falou sobre o desafio no Brasil. Abel, a expectativa dessa chegada do Palmeiras e também fala para a gente um pouquinho do seu dia de hoje. Como é que vai ser? Peço desculpa porque estou extremamente cansado. Foram dias muito intensos pelos horários diferentes. Estou acabado de chegar agora, viagem de noite. Acima de tudo, com muita motivação de fazer história aqui. Vai para o jogo hoje? Sim, vou assistir, sim. Qual a expectativa que você tem no Palmeiras aqui no futebol brasileiro? É um grande clube, com um grande elenco, com uma grande academia. Ofereço todas as condições aos profissionais para poderem ter sucesso. É um projeto que me seduziu. É verdade, tinha mais de dois anos de contrato. Todas as partes tiveram que abdicar. Sabemos que a exigência e a cobrança aqui é muita, mas é assim que eu gosto de ver o futebol. É com exigência máxima porque só assim é que consegue estar no topo. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Aos 41 anos de idade, Abel Ferreira deixou o clube grego para assumir esse desafio no Verdão e substituir o demitido Vanderlei Luxemburgo. O contrato do técnico português com o Palmeiras vai até o final de 2022. Nesta segunda-feira contra o Atlético Mineiro, às 17h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão, o interino Andrei Lopes ainda comanda o Verdão à beira do campo. Mas Abel Ferreira estará em um dos camarotes do estádio acompanhando a atuação do time. Antes, inclusive, o técnico irá até a academia de futebol para conhecer as instalações do clube e também os jogadores, que estão concentrados lá para o jogo do Brasileirão. O treino de terça-feira já será sobre o comando do português. Assim também como o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, que acontecerá na quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque. Junto do técnico, também chegaram a São Paulo os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o analista de desempenho Tiago Costa e o preparador físico João Martins. Abel Ferreira é um dos destaques da nova geração de treinadores portugueses. O treinador ganhou a primeira chance na elite do futebol europeu em 2017, quando assumiu o comando do Braga e rapidamente se destacou. Pelo próprio Braga, na temporada 2017 a 2018, Abel Ferreira levou o time a números expressivos, batendo o recorde do clube em números de pontos no campeonato português, vitórias na temporada e gols. Desde 2019, o português trabalhava no Paok da Grécia, clube no qual acabou com o vice-campeonato grego no ano passado, e nesta temporada eliminou o Benfica de Jorge Jesus nas eliminatórias da Liga dos Campeões. O meio-campista Douglas, titular do Paok, falou via assessoria sobre o treinador Abel Ferreira e destacou as ideias de jogo do jovem técnico. Douglas disse, abre aspas, O Abel Ferreira é um excelente treinador, novo com ótimas ideias de jogo. Ele sabe trabalhar muito bem a equipe taticamente e procura sempre formar um time equilibrado. Os treinamentos são sempre intensos e bem direcionados, o que facilita na hora do jogo. Ao meu ver, ele tem tudo para fazer um bom trabalho no Palmeiras e ganhar reconhecimento no futebol brasileiro. Temos uma ótima relação e desejo sorte para ele nesse novo desafio. Fecha aspas, disse Douglas. Além disso, o atleta também exaltou o desempenho da equipe grega na última partida sobre o comando do português, contra o Granada pela Liga Europa. Ele disse também, abre aspas, Ao meu ver, fizemos um ótimo jogo contra o Granada, justamente por esta forma sólida que Abel Ferreira costuma montar os seus times. Conseguimos nos impor mesmo no campo deles e poderíamos até ter vencido a partida com um pouco mais de sorte. Fecha aspas, completou o meio campista Douglas. Mas e aí, rapaziada? Vocês acham que Abel Ferreira vai fazer um bom trabalho no Palmeiras? Vocês acham que o Verdão acertou na escolha do novo técnico? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, já mudando de assunto. Após acertar com o novo treinador, o Palmeiras segue atento ao mercado sul-americano para contratar jogadores e reforçar o elenco. Com isso, Matias Filaçante, meio campista do Serro Portenho, entrou no radar da diretoria palestrina e conversas já seguem um rumo avançado por um acordo pelo meio campista. O Verdão fez uma proposta inicial de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 14 milhões de reais, para adquirir 70% do meio campista. Portanto, os paraguaios pedem mais. E com uma nova investida do Alviverde, a proposta está próxima dos valores desejados. A contratação dependeria também de um aval do técnico Abel Ferreira, que foi anunciado na última sexta-feira como novo técnico do Verdão. Mas isso não deve ser um problema, já que o técnico deseja reforços para a temporada. Sendo assim, Matias Filaçante pode ser anunciado nos próximos dias como o primeiro reforço do Verdão após a chegada de Abel Ferreira. Mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês acham que Matias Filaçante ainda é uma aposta? Vocês acham que o Verdão acerta na sua contratação? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do palestra desta segunda-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avanti Palestra. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do Alve Verde em primeira mão, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço, e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus